Oi, Candelária. Oi, meu. Dando um capricho aí? É, tem que ser. Que graxa é essa aqui, Candelária? Quem passou graxa no meu tatame? Ai, meu Deus. Pode deixar, professor. Eu vou pegar um pouco de gasolina lá no almoxarifado. Nada melhor do que gasolina pra dar um jeito nisso. Olha só. Eu achava que devia ser só um chá de fralda, Beth. E por que você acha isso? Já viu o preço da fralda? Que absurdo que tá? Lula, tá tudo caro. Ainda tem muita coisa que a gente precisa comprar. É? É. O que, por exemplo? Mamadeira tá 10 reais. Chupeta tá 2 reais. Sabe quanto tá coelho que a gente vai precisar de 3 ou 4, no mínimo? Tá. 5 reais. Tudo bem, esquece o chá de fralda. 2 reais a chupeta é... Lula. Chá de bebê é melhor. Sabe de uma coisa? Aqui tem tanta gente legal nessa academia que a minha vontade era dar um presente pra cada uma delas. Ainda bem que sou eu que cuido das finanças do casal, Beth. Se a gente dependesse de você, a gente já tinha falido há muito tempo. É, gracinha. Eu sei que agora a gente vai ter que ser mais econômico, tá? Claro, né, meu amor? Agora a gente tem uma pessoinha que só depende da gente. É, né? Lula, será que a nossa vida vai mudar muito? Todos os meus amigos casados dizem que sim. Nosso sono, pelo menos, nunca mais vai ser o mesmo. Lula, sério, eu tô preocupada. Tenho medo, sei lá, de não ser se mamãe não tá 10, meu filho. Eu também tenho um pouco de medo de não poder ser 10. Mas se você me ajudar e eu te ajudar, a gente vai conseguir ser 9, 9,5... Não, Lula, para. Tem que ser 10. 10, hein? Ô, Candelara. Essa gasolina vai ficar com cheiro fortão aqui no tatame, hein? Que vai ficar uma caatinga, vai. Mas daqui a umas duas horas esse cheiro passa. Quem que pode ter passado graxa no meu tatame? Bom, o pessoal da manutenção do ar-condicionado esteve aqui hoje de manhã pra ver a tubulação. Olha, eu acho que eu vou começar a passar a trancar a minha sala, sabia? Ai, professor, não precisa não. Pô, se essas coisas acontecem, é assim mesmo. Opa, cheguei cedo. Não, não, não. A Candelária já tá de saída, já. Ô, já terminei, meu filho. Terminei. Ai, meu fofo. Obrigado, Candelária. Imagina, expõe. O que foi, Nando? Você tá se sentindo mal? É esse cheiro? É, eu tô falando, gente. A maioria dos acidentes de trânsito são causados por gente embriagada. Olha, pra vocês terem uma ideia, hein? Com apenas duas doses, você já perde reflexos. Agora, o pior, né? É que quem deve nunca se toca, né, gente? Agora comigo não, viu? Bebeu, não dirige mesmo. Eu pego as chaves na marra. Ah, tá certo. Eu também. Eu prefiro ficar a pé do que sair com alguém de porre. É, porque se esse pessoal fosse pelo menos um pouquinho esperto, pegava um táxi, pelo menos. Isso aí é no lucro, né? Não arriscava a cara, não arriscava o carro e nem a vida dos outros. Pois é, né? Porque imagina, como é que deve ser você viver pensando que você tirou uma vida de uma outra pessoa? É. É só ver como o Nando tava se sentindo, né? É, e pensar que isso acontece todo dia. Ah, gente, mas não tem jeito, não. Não, é. A idiotice parece que é um padrão de comportamento. Tá lhe fabinho, hein? Comendo a fera. Ai, tô meio ansioso, cara. Isso aqui é seu, essa agenda? Não, é da Ângela. Tô guardando pra ela. Deixa a mocotózinha dar uma olhadinha nessa agenda, vai conseguir entender. Larga isso, mocotó. Papel do bombom que eu dei pra ela. Mas que garotinha mais porca, rapaz? Nunca vem o outro papel de bombom numa agenda. Vai dar barata nessa agenda, quer cortar quanto? Ô, Fabinho, você tá vendo esse coraçãozinho de rosa aí escrito Ângela e D pontinho, pontinho? O seu nome não era com a letra F? Gente, é o dado. Que miserável traidor, eu pego ele. Paulista, meu caro, será que aquela letra D era de Dom Cruiser? O Dom Mocota. A vida é amor e dor. Amor e dor, um dia com o sol e o fogo e o fogo e a dor e a vida longa, uma vida com amor e dor. Amor e dor, um amor e dor, não permaneceram o mesmo. Fabinho? O que é que houve? Nada. Como nada, hein? Ninguém chora por nada. Eu não tô chorando, é um cisco. Pra cima de mim, Fabinho. Tá bom, eu vou contar, Alex. Eu não ia conseguir ficar com isso guardado muito tempo no meu peito. Fala, pode falar. É o dado, cara. Ele não é nada daquilo que a gente pensa que ele é. Como assim, Fabinho? Ele se faz bonzinho pra todo mundo, sabe? Fiz que é amigo de todo mundo, mas na verdade ele é um cínico. É um falso. Ele é um aproveitador, isso sim. Fiz que é amigo de todo mundo, mas na verdade ele é um cínico, 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 mas na